E um dos últimos trabalhos do radialista William Gomes foi em TV, com o formato de rádio. Era o Caderno Cuiabano, exigido pela TV Pantanal. Então, vamos relembrar um pouco. O mais perigoso que tem, já sabe o que é, Deus me livre, é o tal do pé de pano. Vuuuuh, que é? Pé de pano? Por que pé de pano? Porque ele vem devagar, não faz barulho, né? Principalmente o dono da mulher, não sabe. A gente já vê, todo mundo tá sabendo, mas menos o dono, né? Viu, que lasca de gaia que não dá pra passar em gancho daquele lugar, né? E o que é escar da pé? Sabe o que é escar da pé? O cara tá tonto, tá até no olho. Aí ele manda fazer um caldo bem quente pra beber, que é aquele que é escar da pé, né? Olha, vamos tomar escar da pé pra melhorar. Menino, você toma 10, 12, 15 cervejas, aí um caldinho quente vai resolver, não vai. Neste momento, o velório do radialista William Gomes acontece na Capela Jardins, na Sala das Hortências, em Cuiabá. Tchau. Tchau.